Olha lá que gostoso, estamos começando aqui mais um vídeo E hoje vai ser um dia diferente, hoje precisa ser diferente Porque senão eu vou cair no ferro 15 no final da MD10 Não é isso que a gente quer Nós estamos respeitando o meta e o jogo não está respeitando a gente Eu tô esperando a Luma faz umas duas horas pra gravar já Porque ela teve um pequeno imprevisto envolvendo uma barata E eu vou dar um pequeno explosion aqui na minha irmã Eu tô esperando o jogo passar e agora tem a porra de uma barata na minha mesa Eu não sei como eu vou jogar veneno nessa filha da puta Eu não sei se eu fico bem Mãe, agora essa vadia tá na cozinha, essa puta Não, para de correr Para, para Mãe, ela tá correndo pro quarto do Lucas Meu Deus do céu, ela é muito rápida, mãe Caralho, agora ela se esconde Ela entrou, sua puta Sai daqui, ela entrou Ela já entrou, mãe, ela é muito rápida Pronto, the explosive Enquanto eu jogo suporte, eu tenho que ver o top Quando eu tô jogando suporte, eu vou de mal cai, caralho Vai mal cai, sup, vou banir quem? Michael Kyle Será que tem? Michael Kyle No, 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 no Muito roubado, na moral, vou banir Nossa, é mesmo? É pra invocar? O pai tá chato? É o bichempe dele, véi Nossa, sou muito babaúdo do BRTT, meu Deus do céu Ele joga de Draven rato Acho que eu vou de rato Não Tem um knock turn e uma cintra Acabou o jogo antes de começar Não, eu até tô zoando Eu vou de bolha Nossa, sério Não vai com essa porra aí, não Vai com um bagulho bem do meta, mesmo Tipo A Mumu Caralho, a Mumu é jungle, beleza Não, faz Nossa, que filha da puta ela fez mesmo Caralho Caralho Lumen me detei, tiozão Caralho, ficou louca Ficou louca A Mumu é forte, viado Ficou louca Ficou louca Ficou maluca Padrão Na moral, eu vou ouvir Toquitonza Se a gente ganhar esse jogo, mano Eu vou mandar fazer uma camiseta do Toquitonza Essa é a liga das lendas Todo mundo vem jogar Escolher seu campeão Pra ser um campeão Campeão Cadê a parte do BRTT? Nossa Que que houve? Que que tá acontecendo? Me for vendo Eu não tô te entendendo O mapa tá guardado nisso Tá me enchei Então nem sei BRTT Eu consigo fazer o efeito Wack Sem usar programa Olha a minha maestria Mano, eu tenho maestria 7 com todos os campeões Eu comprei no ClubePenguinHacks.com Mano, eu não sei porque eu tô rindo A minha irmã picou a Mumu Suporte na MMD10, cara Eu não sei Ô, mãe, vai tomar no cu, mano Por que que um guarda-ombros é AD, mano? O que que é? Eu não sei quem é esse cara aqui Esse emo Esse Jano Mano, eu só dou engage no nível 18 Tá bom Vamos farmar Mano, eu não faço a menor ideia do que que esse Aphelios faz, cara Tomara que o nosso time... Eu acho que ele dá uns tiros meio bravos Eu tô achando... Caralho, eu desviei... Ai, ainda bem que você errei isso, mano Foi de meme Ó, o Jano é roubado Nossa, Jano é stolen, mano Ó, poke Aí, ó Não consigo nem pokear Porque o Jano é roubado, mano Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Pena que eu não tô nível 18 Então eu não vou dar engage Ó, vou fingir Vou fingir demência Vai nele, vai nele Boa, boa Tá bom Mano, o Champ tem flash, velho Sério, muito roubado Mano, esse cara tem flash, velho Tira o flash do jogo Luma Luma Ela tá louca Luma Eu sabia, Luma Eu sabia, Luma 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 Luma, não cai Não vai na dele, Luma Eu te protejo Ai Gostoso Mano, eu sou main draver Na moral, se essa vivem aqui Me dão a kill Eu vou pedir ela em casamento Porque eu odeio perder Meus stacks de draven Caralho, meu suporte não arda, mano Meu suporte foi pra base Comprou dois cristal de rubi Caralho, eu tenho que ficar tanque, viado Eu compro vida E mais nada Será que essa vai Não quer dar um gank aqui, não, mano? Ela tá longe, mano Ela tá fazendo um longuejo, velho Ela é muito meta É Aralto, não é? Aralto Cara, essa vai tá seguindo meta, mano A gente vai perder Luma, olha lá Olha lá o Karma Karma não, Nocturne Karma é outro boneco Essa linha aqui Eu acho que a gente tá na desvantagem Tem um Nocturne level 7 Ele vai ultar Vai ficar tudo escuro Não pagou a conta E o Eletropaulo tá cobrando Mano, tem que ter ação nesse jogo Vai Luma morri Nossa, ela me salvou Cara, ela... O quê? Eu morri do nada Cara, eu perdi meus stack Eu não acredito Eu não acredito Sem jungle é foda Digita aí, mano Então, falei pra ela vir aqui Achando que ela, na moral Atendeu meu pedido Mas isso não aconteceu Beleza Vou fazer War Mog Mano, não faz isso, velho O que que eu faço? Sei lá, mano Builda direito, porra Caralho, War Mog é tipo O pior item do jogo Faz um static Mas não faz War Mog Não, Luma Não faz o static Por favor Ah, puta Não põe uma ward no jogo Ela tem visão daqui Vai dar merda isso Chegar a turma do pagode aqui Não chegou Graças a Deus Vou fingir que tu vai ficar Não é aqui, não é aqui Tá tudo bem Tá tudo bem Mano, por que que os cara desistem do bote, velho? Os cara tão aqui Eu ia fingir que eu tava e ficar Ah, mano, não dá Não dá pra jogar, velho Infelizmente, nem o meta salva Nossa senhora É o Sion AD assassino Caralho Nossa, a única chance de ganhar o jogo Era com a front line O cara meteu um drag tar de Sion Mano, bota o fé, velho Bota o fé Luma do céu Caralho, fica alterada no sucesso Flash ult, foda-se Mano, não Ele vai flechar Luma Caralho, achei que eu era muito bom Mas era brinks Nossa Matei, mas fui matado Olha o Sion AD Caralho, o Sion AD muito forte Que isso Luma, Luma, Luma Mestre do Kite Tô te protegendo Olha como eu achei o Chipote Não, 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 não Pode, pode pra cima Não vou jogar contra a Jenna Não vou jogar contra a Jenna Out F4 Quitei Não quero mais Tô base Até logo Tchau, tchau Não é possível que isso aconteceu, cara Cara, eu perdi Não, não perdi o machado, não Bugou a animação Caralho Que isso? Que isso? Que isso? Mano, ela é muito rápida, velho Ela é muito rápida Nunca vi um champion tão móvel assim Nossa, é muito forte essa porra Tô desesperado Eu não sei, mas joga LOL Eu podia ter pego Ramos, mano Tô jogando sozinho Olha o Fizz O Fizz tá pingando em mim, ó Não é que o Sion tá forte, velho É lógico que é forte Mas, né É fraco também Você gostaria de um pouco de dor Para acompanhar o seu pedido? Olha o que os caras estão fazendo Numa troca Olha, olha Olha isso Olha isso Cadê o nó que tem você? Na moral Se esse Fizz pingar em mim de novo Eu vou atrás da família dele Eu vou matar um por um Vamos o Battle, mano Amor de Deus, rapaziada O jango dos caras tá morto Mano, o que esses caras querem? Bando de filha da puta Nossa, mano A gente vai levar o split punch Mano, a gente tem que dar engage nesses caras, velho Sion tá aqui Só que não Olha lá, mano Ah, vai Tá na porra do rio Caralho Ah, mano Não é possível, cara Não é possível Não é possível Não, não Isso aqui não é real, mano Esse jogo não é real, mano Esse jogo não flerta com a realidade que a gente vive Esse jogo faz parte de outra linha De tempo De espaço Mano, o Fizz não tá conseguindo matar a Jana? Aleluia, parceiro De eu? Aleluia, parceiro Tô conseguindo matar nem mim, meu Na próxima joga de Sona Ô, você devia ter ido de Sona, na moral Eu sou muito boa de Sona Sou muito boa de Sona Que é muito fácil, tá ligado? Sona DJ Quero mandar fazer minha camiseta do Tokitonza Mas a gente tem que ganhar esse jogo, velho Continua, continua no mid aí Continua pressionando aí O blue é de quem mata Ana, foda que os caras têm pressão no mid, velho Vai dar merda A gente tem que ou dar engage aqui Ou voltar pra casa Ó, o Fizz tá puxando o mid, mano O cara joga, o cara joga O cara joga Mano, não, não Que que é isso? Oh, Céus Que 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 é isso? Que 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 é isso? Que 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 é isso? Mano do céu O tamanho desse Atrox Luma Todo mundo morto Oi Você não viu Não, você não viu Não, caralho, Luma Aí você se matou, né? Ah, você é muito burra, Luma Essa é a grande verdade Isso que você fez é de uma burrice, assim, incompreensível Eu tô de amumu O Nokia apertou Y, acho, em mim E o Y é um código do Nokia que deleta alguém Meu Deus do céu Ai, mano, por que que a Vi não entra na frente, velho? Caralho 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 Tô mudando Eu dei flash hit na manga Mano, o cara vai dar penta aqui Não vai não, não é possível Ele vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou processar a Riot, sério Olha lá Solado Solado Filha da puta Meu Deus do céu Agora é penta dele Mais um penta? Isso aí, alguém tem um Pelo amor de Deus Tira esse homem de mim Caralho Os Minions fortes Tão me dando muita paulada Mata a amo Acho que eu tô Acho que se você pegar uma gameplay do Gordox e uma minha Tipo, ele é a mesma coisa Claro que não Gordox sabe o que tá fazendo Gordox é melhor Não tem como nós fazer isso A gente acabou de entregar o jogo Caralho Caralho Ele usou o shield na tua ult Isso é muito meta Putz Que tristeza estou sentindo Namorão, deixa os caras parar meu B não Ela não vai deixar o da B Que filha da puta Que ódio Um dia a gente vai ganhar nesse jogo Não é hoje E além do crack da baista E aí E aí